Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Roque Farias Imobiliária e hoje eu vou ter o imenso prazer em apresentar esse incrível apartamento para vocês. Pessoal, um apartamento com muita personalidade, um estilo único tanto na decoração quanto nos materiais que foram utilizados aqui no apartamento e vocês vão ter o prazer em conhecer tudo aqui comigo. Vamos conhecer mais aqui comigo? Pessoal, esse apartamento tem 92 metros, 3 dormitórios, sendo uma suíte e uma vaga de garagem. E logo ao entrar aqui na sala, pessoal, olha que convidativo, o seu futuro lar. Sala bem ampla, a varanda foi integrada, já vou mostrar pra vocês que bacana que ficou. E temos aqui a sala de jantar, logo na entrada. Piso todo em porcelanato, nesse tom de madeira, fez um contraste, casou perfeitamente aqui com toda a decoração. Toda a questão da parte de iluminação. E aqui um pouquinho mais na sua futura sala de TV. Espaço da sala de TV. Aqui a sala de outro ângulo, um apartamento muito bem arejado, muito bem iluminado. Sendo uma excelente oportunidade pra vocês. E pessoal, olha esse contato com o verde que vocês vão ter. A varanda aqui foi unificada com o apartamento, integrada aqui. E aqui se tornando uma sala de estar, já envidraçada. E aqui, olha que bacana, tem até um ar de parecer uma casa, por ficar aqui no primeiro andar. Então ficou algo bem legal. E aqui um pouquinho na sua sala de outro ângulo. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, curtam, comentem o que vocês estão achando. Se inscrevam no canal, será um imenso prazer em tê-los aqui. E agora, pessoal, vou convidar vocês a conhecer uma das cozinhas mais incríveis que tem aqui neste condomínio. Olha essa cozinha, que espetáculo. Todo o acabamento dela. Portas em vidro. Foi muito bem aproveitado aqui o espaço. E olha que cozinha bem ampla. Bem difícil das plantas de hoje. Então essa é uma excelente oportunidade pra vocês. Todo o acabamento, pia em granito. Esse contato, mais uma vez, com o verde. Todas as janelas, vocês vão notar isso. É algo bem legal e um diferencial. Torre quente aqui pra vocês. Pia em granito. A marcenaria é de excelente qualidade. Um pouquinho aqui mais nos detalhes. Essa outra parte, também. E aqui temos uma copa pra você tomar seu café. Com essa vista maravilhosa. Sua jardineira esperando vocês aqui. E aqui ao lado, temos a área de serviço. Também toda planejada. Um cantinho bem especial aqui foi feito. Um pouquinho da sua futura cozinha. E pessoal, tudo isso fica em um condomínio simplesmente incrível. Um condomínio fantástico aqui na região. Completo com piscina, churrasqueira. São várias churrasqueiras pra vocês. Vou colocar algumas imagens aí. Playground, salão de festas. Condomínio completo, muito bem arborizado, com pista de caminhada. Vocês vão adorar. E aqui no corredor, temos o primeiro banheiro. Toda a parte do acabamento. A pia, uma torneira, uma cuba bem bacana. A iluminação e já com box. Aqui em frente, temos o primeiro dormitório. Notem que dormitório amplo. Aqui a janela vocês vão notar bem diferente. Essa janela, balcão praticamente, ela vai até o chão. Isso traz bastante iluminação aqui para o dormitório. E olha que dormitório espaçoso que vocês vão ter. Já com ventilador de teto também. E aqui temos o segundo dormitório. Algo que a proprietária fez bem legal. Foi essa porta de embutir. Otimizou bem o espaço. E aqui um pouquinho do espaço interno do dormitório. Também com ventilador de teto. E esse com armários planejados. E por fim, convido vocês a conhecer a sua futura suíte. Pessoal, olha que suíte. Bem legal. Uma suíte bem espaçosa e iluminada. Todo o contato com o verde também. Já com armários planejados. O piso no apartamento todo segue o mesmo acabamento. Ventilador de teto. Aqui uma cama de solteiro. Mais um espaço tranquilo para uma cama de casal aqui. E um espaço de circulação bem bacana. E aqui temos o banheiro da suíte. Toda a questão do acabamento do banheiro. Pia. Cuba em vidro. Espelho. E o box. Pessoal, esse foi mais um imóvel que tive um imenso prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida, os links vão estar na descrição. E será um imenso prazer em atendê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo.